Jogadores, jogadoras, sejam muito bem-vindos ao canal do Spin Attack. Nessa sequência de vídeos que estamos a falar sobre métodos de aposta para as roletas, vamos falar sobre o método STAM. Esse método STAM é um pouco diferente dos demais, embora o seu princípio seja o mesmo. Então vamos direto aqui às regras desse método, que são bastante simples. A primeira coisa que o jogador deve fazer é definir o número de fichas que ele deseja apostar, por exemplo, 16 fichas. Em seguida, ele tem que determinar o valor da sua primeira aposta. E segundo o método STAM, para ele determinar o valor da sua primeira aposta, uma vez que ele tenha escolhido a quantidade de fichas que ele deseja apostar, ele vai dividir por 2 e vai encontrar aqui o valor da sua primeira aposta. Feito isso, ele tem que anotar essa sequência. Supondo que ele escolheu 16 fichas, então ele anota os números de 1 a 16. E o valor da sua primeira aposta vai ser 8, que é esse último valor dividido por 2. Faz a sua primeira aposta e a partir daí, se o jogador ganhar, ele vai olhar para essa sequência dele e vai ver aqui, o último número apostado foi 8, então o próximo valor da sua próxima aposta vai ser 7. Se ele ganhar, o próximo número vai ser 6. Se ele voltar a ganhar, o próximo número vai ser 5. Se ele perder, o valor da sua aposta vai ser o próximo número que tiver à direita da sua última aposta. Portanto, supondo que ele fez a primeira aposta com 8 fichas e perdeu, o próximo número vai ser 9. Se ele voltar a perder, o valor da próxima aposta vai ser 10. Se ele voltar a perder, o valor da próxima aposta vai ser 11. Supondo que aqui ele tenha ganho, então o próximo número que ele vai apostar vai ser 10. É sempre assim, o jogador ganhou, ele olha para a sequência, ele vai ver o último valor apostado e vai apostar o valor do próximo número que tiver à esquerda dessa sua sequência. Se ele ganhar, ele olha para a sequência e o próximo valor que ele vai apostar é o número que tiver à direita dessa sequência. Na descrição do vídeo eu vou te deixar aí links que te explicam o que é um método de aposta, para que ele serve, a diferença entre método de aposta e estratégia e várias outras informações interessantes para você, inclusive o link dessa página do método STAM. Então vamos lá para a roleta para ver como é que isso tudo funciona. Eu vou assumir esse exemplo aqui e vou começar a fazer apostas com 8 fichas. e vamos ver o que é que vai dar. Essa daqui é uma roleta virtual, tem um saldo virtual de 5 mil fichas, essa roleta é somente usada para testes mesmo e vamos ver como é que fica. Eu vou apostar aqui 8 fichas, vou começar apostando nos números pares, mais uma vez esse 8 veio dessa minha sequência aqui, tá? Escolhi 16 fichas, dividi por 2, então eu achei aqui o valor da minha primeira aposta, 8 fichas. E eu vou apostar 8 fichas nos números pares. Portanto, eu ganhei segundo o método de STAM. Sempre que o jogador ganha, o jogador olha para a sequência que ele pré-definiu e aposta o valor do primeiro número que tiver à esquerda do último número apostado. O último número apostado foi esse, portanto agora tenho que apostar 7 fichas. Eu apostei aqui nos pares e vou apostar então agora 7 fichas nos números vermelhos. Voltei a ganhar, sempre que ganha, segundo o método de STAM, eu olho para o valor da minha última aposta e aposto o valor à direita, o primeiro valor que tiver à direita. Portanto, agora eu tenho que apostar 6 fichas. E eu vou apostar nos números maiores. 5, 6, roda a roleta. Portanto, eu perdi. Segundo o método de STAM, sempre que o jogador perder, o jogador olha para a sua sequência e o valor que ele vai ter que apostar é o primeiro número à direita do último valor apostado. O último valor que eu apostei foi 6, agora eu tenho que apostar 7. Eu vou insistir aqui nos números maiores e vamos ver o que é que dá. Tenho já 6 fichas ali, agora eu tenho que apostar 7. Vamos rodar a roleta. Portanto, ganhei. Segundo o método de STAM, sempre que você ganha, o próximo valor da sua próxima jogada tem que ser o 6. Eu vou apostar nos números ímpares. Vou fazer uma jogada diferente. Vamos apostar aqui na primeira dúzia. 5, 6. O número vencedor é 32, roda a roleta. Portanto, eu perdi. Segundo o método de STAM, sempre que eu perco, eu olho para o último valor apostado da minha sequência e aposto o próximo valor que tiver à direita. Portanto, agora eu tenho que apostar 7. Não sou obrigado, mas eu vou repetir aqui. 7 fichas. O número vencedor é 9, roda. Voltei a ganhar. Segundo o método de STAM, sempre que eu ganho, eu tenho que apostar o próximo número à esquerda do último número apostado. Agora eu vou ter que apostar 6. Eu vou limpar e vou escolher 6 fichas nos números pretos. Perdi. O último número apostado foi 6. Sempre que eu perco, eu vou para a direita. Agora eu tenho que apostar 7. Eu vou insistir aqui mais uma vez. Eu perdi. Meu último valor apostado foi 7. Agora eu tenho que apostar 8. E eu vou insistir aqui nos números pretos. Voltei a perder. Agora eu tenho que apostar 9. E eu vou insistir nos números pretos. O número vencedor é 18, roda. Perdi mais uma vez. Segundo o método de STAM, sempre que eu perco, eu olho para o valor da minha última aposta e ando com ele para a direita. Portanto, agora eu tenho que apostar 10 fichas. Você já sabe disso, que não é obrigatório você ficar repetindo a mesma jogada, mas eu vou insistir aqui. E vou apostar 10 fichas nos números pretos. O número vencedor é 25, roda. Portanto, perdi. Eu vou insistir nos números pretos. E é só que agora eu tenho que apostar 11 fichas. O número vencedor é 24, roda. Agora eu ganhei. E sempre que eu ganho, eu ando para a esquerda. E agora eu tenho que apostar 10 fichas. Eu vou limpar aqui e vou voltar a apostar 10 fichas nos números pretos. Portanto, eu ganhei. O valor da minha próxima aposta agora deverá ser 9. E assim sucessivamente. Veio que mesmo com uma série grande de perdas, o meu saldo rapidamente ficou positivo. Esse é o método de Stan, particularmente é um método bastante seguro. É um método que não requer uma banca alta, mas que dá bons resultados. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. E se você gostou, deixa aí o seu like, assina o canal, ativa as notificações, faça os seus comentários, fiquem à vontade. E até o próximo vídeo.